Por unanimidade, as contas de governo de 2020 do Poder Executivo Estadual receberam para ser prévio favorável a aprovação do Pleno do TCE em sessão extraordinária. Entre os pontos positivos apontados pelo relator desse processo, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, estiveram as despesas totais com o pessoal do Poder Executivo abaixo do limite de 49%, a valorização e remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica com mais de 80% e o resultado financeiro superavitário de 4 bilhões e 200 milhões de reais, evidenciando que para cada 1 real de dívida de curto prazo havia suficiência financeira de 1 real e 53 centavos. É preciso reconhecer que a situação fiscal do estado de Mato Grosso, se comparada aos anos anteriores, evoluiu positivamente. As ações do chefe do Poder Executivo Estadual atestam visivelmente a sua trajetória que prioriza a sustentabilidade fiscal e esse fato acarreta a possibilidade do estado aumentar os investimentos e financiar políticas públicas efetivas. Segundo o relator, a existência dos pontos positivos nesse balanço foram essenciais para levar à conclusão de que as irregularidades remanescentes não foram suficientes para conduzir a uma avaliação global negativa, posicionamento acolhido e elogiado pelo colegiado. Eu quero parabenizar a vossa excelência, conselheiro Domingos, pela qualidade do voto, parabenizar todos os colaboradores deste tribunal que participaram na construção desse voto e na oportunidade já colocar o meu voto favorável também à aprovação, acompanhando vossa excelência. Estamos aqui vendo o fechamento do segundo ano, no caso 2020, das contas do governo do estado e constatando que o fato de terem sido adotadas e de estarem sendo adotadas sucessivamente medidas adequadas tanto no campo da receita pública quanto do gasto público e aí os indicadores imediatamente aparecem. Eu acompanho o relator e acompanho o conselheiro de voto na sua veemência, no seu princípio honesto de defender isso. Há anos que eu ouço o voto defender esta situação. Quando se vê que o governo está com 44, parece 44,10% nos gastos de pessoal, veja o quanto melhorou a receita do estado nesse tempo todo, que nós já tivemos a beira aí do limite de 60% em um determinado momento, 50% e qualquer coisa. E hoje 44,1% é um limite extraordinário mesmo de valores. É notório, senhores, que toda a economia foi negativamente impactada pelos efeitos adversos da pandemia, afetando-se de forma efetiva diversos setores econômicos, em especial comércio, turismo e o lazer em geral. Acrescento a isso o fato de que o estado de Mato Grosso necessitou, por conta da pandemia, realizar despesas públicas urgentes, volumosas e não planejadas para enfrentamento efetivo da respectiva calamidade. Esse impacto negativo resultou na retração de 4,1% do PIB brasileiro, atingindo a menor taxa desde 1996. Entretanto, na contramão do resultado brasileiro, o estado de Mato Grosso conseguiu alcançar resultado positivo na economia, apresentando crescimento de 2,5% no resultado acumulado do ano de 2020. Ainda seguindo sugestão do conselheiro José Carlos Novelli, o conselheiro relator incluiu entre as recomendações a instauração de uma auditoria operacional para verificar a questão da dívida ativa estadual. Aí sim nós fazemos, trazemos para a realidade de conto que efetivamente é essa nossa dívida ativa. A apreciação contou com a participação online do governador Mauro Mendes e do secretário de Fazenda Rogério Galo, que agradeceram as recomendações e orientações dadas pelo TCE. Essa minha presença aqui é para agradecer a confiança que nós temos tido e mais uma vez expressar aqui o nosso sentimento de alegria por estar ajudando nessa recuperação fiscal do estado de Mato Grosso. O ano 2020, com o balanço e os resultados desse ano, desse exercício, nos permitiu agora no ano de 2021 ter uma melhoria substancial, extremamente expressiva nas contas do estado de Mato Grosso perante a Secretaria do Tesouro Nacional. Saímos de REIT-C e fomos diretamente para o REIT-A, o que já traduz por si só uma melhoria substancial de muitos dos fundamentos da administração e do equilíbrio fiscal e da boa gestão do dinheiro público. Nós esperamos que, a partir de agora, esse novo ciclo de consolidação fiscal, porque o estado, de fato, já se recuperou do ponto de vista fiscal, que nós tenhamos aí uma sustentação fiscal de longo prazo, com o setor público investindo aí ao menos 15% de sua receita corrente líquida. Agora, esse processo segue para a apreciação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.